Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula, nossa aula de logística de segunda. Falar agora um pouco sobre layout de produção, continuação ao nosso conteúdo de fluxo contínuo, tá joia? Vamos lá? Layout de produção é o conceito mais recente, né, que o anteriormente passado, ele é uma visão mais atual sobre aumento da produção e redução de custos frente a diversas coisas que ele consegue atingir. É uma combinação de características, né, do espaço físico de uma indústria e as suas forças de trabalho, ou seja, da aproveitamento do espaço físico, da posição das máquinas, com os funcionários que ali estão para manusear este material. Ele visa sempre maior produtividade, vocês vão ver o motivo logo mais, são diversos motivos, e também envolve a forma como os equipamentos são distribuídos fisicamente ao longo da planta industrial. O que é essa planta industrial? É todo o processo, toda a forma que estão dispostos máquinas, pessoas e instalações físicas da nossa indústria. E através dessa melhor localização, se busca eficiência na produção. Olha só um exemplo aqui de planta industrial. Aqui nós temos uma pedra que acaba sendo, que chega nessa parte da indústria, que tem um portão de acesso. Aqui fica socada a madeira, aqui é a pedra. Entra a madeira, produz-se o MDF, e esse MDF aqui ele vai para duas estações de corte, né, provavelmente cada uma faz um corte diferente. Aqui faz um aparelhamento, para deixar as chapas juntas. Etapa de lixamento e montagem. Está vendo, ó, o ciclo como que é? Aqui ele recebe no almoxarifado a pedra, para que continue a linha de montagem, recebe pintura. Aqui a parte de montagem, acabamento final e embalagem. Aqui vem para o estoque, de produto acabado. Vai para a rampa e a saída do produto pronto, entrega para o cliente. Aqui nossa entrada de funcionários. Talvez a entrada pela montagem, pela embalagem, deve ter algum motivo. Não sei se é a melhor opção, mas é o que está demonstrando aqui. Então, isso aqui é uma forma de você visualizar a nossa planta industrial de cima. É assim que ela é vista. Então, vamos passar para a próxima etapa. Um layout bem planejado, ele apresenta fluxos curtos e organizados na produção. Ou seja, não tem fluxos muito longos, não tem muito deslocamento entre funcionários e entre matéria-prima. O que reduz ano de acidentes, o que reduz tempo, deixando o processo bem organizado. E a organização na produção, você organiza bem ela e permite que ela funcione melhor. Dessa forma, a gente tem os custos reduzidos. Você tem menos demora, o custo reduz. Menos funcionário parado, o custo reduz. Lembra que nós já falamos sobre lead time? Então, desde o produto, você organizando esse layout, desde o recebimento da matéria-prima até a finalização, com menor lead time, o cliente com certeza vai receber o produto mais rápido. Ele tem essa menor morosidade entre os processos. Porque com essa redução de atraso na produção, você consegue um aprimoramento na entrega aí, tá joia? Reduzindo esses atrasos, você tem um cliente mais satisfeito. E dessa forma, você sempre vai captar mais cliente, você vai ter um resultado secundário que acaba sendo muito importante, muito atraente. Reduz o número de acidentes, né? O que impacta o quadro de funcionário. O funcionário afastado é um problema, ele gera custo para a empresa. Você, muitas vezes, precisa colocar outra pessoa no lugar que não está treinada para aquilo. Você precisa treinar, é custo. E o jeito de funcionário nunca é bom para a empresa, né? Você perde um funcionário experiente naquele setor para colocar um que precisa ser treinado. Você também tem menos estoques e menos produção, ocupação desordenada de espaço. Você tem um espaço mais organizado. Flui melhor a sua matéria-prima e seu produto semi-acabado. E apresenta uma menor complexidade no processo, né? Tudo se torna mais simples, tudo funciona melhor. Vantagens de um bom layout. Economia de movimento, você não tem distância entre processos, você não movimenta pessoas, não movimenta cargas, máquinas, você não depende de muita movimentação. Fluxo, né? Se o processo possui um fluxo linear, não existem paradas. Ou se existem, elas são mínimas. Lembra quando a gente falou do fluxo contínuo lá atrás? Praticamente não tem parada. Ela flui sempre em uma velocidade contínua. Ela tem uma flexibilidade boa para a implementação de novos produtos. Lembrando que é necessário adaptar a planta para novas máquinas, novos produtos, novas matérias-primas que chegam. Então, com um bom layout, você tem essa flexibilidade maior. E integração, né? Maior desempenho e na produtividade. Por exemplo, o departamento de manutenção tem facilidade para realizar um conserto no equipamento sem parar a produção. E se para, é mais rápido que se a coisa não está bem organizada, não está bem preparada para ir. Dá uma olhada aqui. Que bonitinho esses robozinhos aqui, ó. Num layout por produto, ó. Como funciona bem. Tudo como um reloginho. Estão fazendo outros robozinhos, tá? Olha aqui, ó. Entra uma pecinha aqui, ele já coloca na outra pecinha. Um parafusinho chega, ele já vai colocando. Está vendo? Um na sequência do outro, ó. Esse aqui pega e já põe um braço. Esse aqui põe outro bracinho. Esse põe o corpinho. Está vendo, ó? Já vai jogando os cabos prontos. Parafuso para cá. Já vai montando os dois bracinhos ali. Então, tudo funciona de uma maneira organizada. Se algo precisa ser modificado, é fácil de ser modificado. É bem intrínseco, é bem complexo. Mas funciona bem e é fácil de ser alterado, se necessário. Eu achei curiosa essa imagem que eu achei na internet. Então, vamos para as vantagens e desvantagens, né? Como vantagem, temos a produção em massa e um grande controle na produtividade. Você verifica bem o que está acontecendo no momento da produção e produz em grande quantidade, que é importante. Desvantagem. A gente tem pouca flexibilidade na manutenção ali daqueles robozinhos. E pode acontecer um gargalo, que é o processo com menor rendimento. Ele dita o ritmo da produção. Ou seja, estou produzindo, produzindo, produzindo. Se você pensar aqui, vamos imaginar que a gente está no correio. Tem uma pessoa que está colocando papel, a outra coloca a caneta em cima do papel, a outra precisa escrever a carta. Quem escreve a carta entrega para a pessoa preencher o envelope, a que preenche o envelope entrega para alguém passar cola, a que entrega para alguém pôr o selo. Qual que é o gargalo? É quem escreve a carta porque é o processo mais demorado. Você colar o selo é rápido, você fechar a carta é rápido. Então, o gargalo é quem escreve a carta. Então, é o que tem menor rendimento. Então, ou você coloca mais gente para fazer aquilo, ou aquele gargalo vai atrapalhar a sua produção. Então, temos que evitar esses gargalos. E o alto custa a produção de pequenos lotes, porque você tem que organizar todo um layout grande para produzir um lote pequeno. Não é interessante. Layout por processo ou funcional? Ou seja, funções semelhantes. São equipamentos de uma mesma família, com funções semelhantes, que são agrupadas em uma área. Por exemplo, vamos agrupar as prensas do lado esquerdo, as injetoras do lado direito, as que embalam tal produto em outro lugar. Você separa por funções essas máquinas. As vantagens são flexibilidade para atender uma demanda no mercado. Você consegue produzir produtos diversificados, utilizando melhor aquelas máquinas que ali estão disponíveis. E a indisponibilidade de equipamentos não prejudica a produção. Como desvantagens, nós temos uma área maior requerida. Lembrando que se a gente ocupa mais área, a nossa produção é menor. Se a gente consegue ocupar melhor, ter um aproveitamento melhor da área, a gente coloca mais máquinas ainda e produz mais. Então, isso é um problema. Apresenta um fluxo longo, porque você tem movimentação também. Tem dificuldade no balanceamento das funções. E, por fim, um maior tempo de produção. Layout fixo ou posicional. Isso aqui é bem interessante. Também acham uma imagem legal na internet. O produto fica estático. Máquinas e operadores que vão até eles, até os produtos. Vantagens. Não existe nenhuma movimentação do produto. A possibilidade de terceirizar parte ou todo o processo. E a flexibilidade na produção. Desvantagens. Como você tem o produto lá parado, você não observa repetitivamente aquela função. Fica difícil a supervisão e o controle da mão de obra e da matéria-prima. Existe um baixo nível, um baixo grau de padronização nos processos. E a produção é em pequena escala. Porque, normalmente, os produtos são grandes. Olha só que interessante. Quem nunca viu, olha a produção de um avião aqui. Está vendo? Ele está sempre parado ali. E as peças que vão chegando. É um GIF. Ele repete, mas dá para ter uma ideia aí. Quem achar curioso, pode depois procurar. Então, produto parado. As peças vão chegando com os funcionários ali. Mas o produto em si é montado no lugar. Layout de células. São agrupamentos de diferentes tipos de equipamentos, máquinas. Disposições em U, V ou L. Vantagem. Maior flexibilidade quanto ao lote de produtos. Diminui o transporte de material. Porque, normalmente, uma célula tem todas as etapas da produção nela. E pouco estoque. Porque os processos são menores nas células. Cada célula faz uma parte de um processo maior. De um organismo maior. A célula é montada para um tipo específico de produto. Você não produz diversas coisas ali. Muitas coisas. E a complexidade de montar o layout. Principalmente por conta de ocupação de espaço. Uma célula em U, por exemplo. Só para vocês entenderem. Uma máquina fica aqui. Outra aqui. E cada uma tem um funcionário. Olha só. Eu acabo tendo um desenho de um U. O produto entra sempre em uma ponte. Sai pronto na outra. Mas é assim. Em V é bem parecido. As máquinas estão aqui assim. E em L é isso daqui. Máquinas aqui. E você pode até agregar outras células em L. Para ocupar melhor espaço. Gente. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que essa aula tenha trazido alguma informação útil para vocês. Lembrando sempre. Que eu sempre reforço. Nós pensamos normalmente que a logística é só pegar o material de um ponto. E levar até outro ponto da nossa... Da cidade. Do estado. Do país. Mas não é. A logística tem muito dentro dela. Envolve muita coisa dentro dela. Dentro da empresa. Dentro de um galpão. Dentro de um centro de distribuição. Então tem muita coisa acontecendo ali dentro. Que nós precisamos estar atentos também. Sempre ocupando com menor risco de acidente para os nossos colaboradores. Para as pessoas que trabalham com a gente. Pensar muito no que acontece com as máquinas. Uma boa manutenção. Uma correta forma dela estar sempre bem. Porque se ela para. O problema também é da logística. A gente vai ter que ver como continuar a produção o mais rápido possível. Evitar o menor impacto. Sempre a gente precisa pensar na redução de custos. E sempre pensar em maiores lucros. Para tudo fluir bem. Certo pessoal? Muito obrigado. Segue então a nossa segunda parte da aula. Qualquer dúvida manda lá no WhatsApp. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.